Quando a gente dá, a gente recebe. Tem gente que acha que quando eu receber mais, eu dou mais. Não, não, não. Você tem que dar pra receber. A lei da atração é isso. Primeiro eu dou, depois eu recebo. E às vezes, o grande problema é que até hoje você tava dando e esperando receber daquela pessoa. E não é daquela pessoa. Você dá, você soma na vida do outro, e muitas vezes você não recebe daquele, mas sim de outros que vêm. Às vezes em outro tempo, em outro momento, mas você sempre volta. Aquilo que você faz sempre volta. E eu tô falando de coisas boas, de coisas ruins também. Mas eu quero falar de coisas boas, eu só quero focar no positivo. Chega de muita coisa ruim passando na televisão e em vários lugares aí. Eu quero focar no positivo. As coisas boas que você faz, ela volta pra você. De alguma forma. Talvez não por aquele mesmo canal. Talvez por outro canal. Mas ela volta. Tudo que você emana pro universo, de alguma forma, volta pra você. Então, voltando a falar de gestão da própria vida. Falando de desenvolvimento pessoal. Quando você entende, quando você subdivide. Eu chego numa empresa e eu quero fazer a empresa crescer e bombar. O que eu preciso fazer? Eu preciso subdividir. Criar setores. Eu preciso pegar esses setores e direcionar. Cada um tem um gerente de uma coisa, gerente de outra, gerente de outra coisa. Pra você ter uma ideia, a Apple tem um DRI. Direct Responsive Individu. Esse Direct Responsive Individu é um indivíduo responsável por um setor específico. Um belo dia, o dono da Apple pegou o iPhone, se não me engano, 4. E ele passou o dedo e viu que tinha um parafuso que você sentia. E ele falou, quem é o DRI? Me leva até o DRI. Aí chegou pro DRI e falou, cara, isso aqui é inaceitável. Então, existe um setor. Existe alguém. Existe alguém responsável por isso lá na Apple. E eu tô dando esse exemplo da Apple pra te fazer entender o seguinte. Uma empresa gigantesca. Na vida das pessoas realizadas, as pessoas de sucesso, as pessoas que prosperam, as pessoas de altíssima performance, pessoas que têm resultados incríveis na vida. Essas pessoas, elas fazem uma gestão da própria vida. E se tá faltando alguma área dela pra fazer gestão, pode ter certeza que vai ser cobrado a ela. Por isso que você vê pessoas, às vezes, ricas em depressão. Pessoas bem-sucedidas em áreas, às vezes até na família, porém em depressão. Por quê? Porque deixou alguma área pra trás. E a vida te cobra isso. Então, todas as áreas são importantes. Todos os pilares que eu vou falar pra você agora são importantes. Todos os pilares são importantes. Então, o primeiro pilar que eu tô falando aqui é o pilar relacionamento. Você precisa entender que essa parte da sua vida é um pilar. De zero a dez, como que tá o seu pilar relacionamento? Bota aí, de zero a dez. Zero sendo péssimo e dez sendo maravilhoso. De zero a dez, como tá o seu pilar relacionamento? Como é que você tá gerindo, cuidando do seu pilar relacionamento? Ou seja, você tá tirando pessoas negativas? Você tá diminuindo o espaço de conversação com essas pessoas que, às vezes, não dá pra tirar da sua vida? Como é que você tá cuidando? Como é que você tá gerindo essa área da sua vida específica, que é a área relacionamentos? Entenda, estudos mostram que oitenta e cinco por cento do crescimento financeiro, do crescimento profissional, vem do network, da conexão com pessoas. Esse é o grande ponto. Então, cuide das suas relações. Até porque a sua energia, ela se assemelha às pessoas que estão à sua volta. A sua energia, ela tá na média das pessoas que te circundam. Então, você precisa, pra crescer, você precisa de energia. E se tem gente sugando sua energia, como é que você vai crescer? Como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai construir uma vida próxima? Como é que você vai viver os seus sonhos? Então, acorda. Acorda pra vida. Dá um start agora e fala, caraca, é verdade. Eu preciso cuidar melhor do meu pilar relacionamento. Tem um outro pilar da vida que eu quero falar também. Sabe qual é o pilar? É o pilar físico. Exatamente, o pilar físico. Júnior, mas o pilar físico é diferente do relacionamento nessa subdivisão? Sim. Porém, eles estão interligados, mas eles são diferentes. Esse agora é o pilar físico que eu quero falar pra você. Estou começando a fazer a limpeza. Uau, muito bom, Célia. Mas se relacionar com as pessoas certas é bem complicado. Pra você. Então, Henry Ford dizia o seguinte. Se você acha que é, ou seja, você acha que vai conseguir ou acha que não vai conseguir, dos dois jeitos você tá certo. Então, se você tá sentindo a complicação de se relacionar com as pessoas certas, você precisa de ajuda, talvez. Você precisa buscar ajuda, talvez. Tem gente que vai dizer agora no pilar físico a mesma coisa que você. Vai dizer, ah, mas se emagrecer é difícil. Pra uns, pra outros não. Eu cheguei a 99 quilos e falei, caramba, eu tô desleixado. Bum, voltei pra 75, por aí 76, nunca mais engordei de novo. Isso tem 15 anos, mais ou menos. Que eu cheguei a 99 quilos e passei alguns anos com 85, 99, só que eu tenho 1,74. Então, imagina, fica uma bola. E tem gente que fala pra mim hoje, não, mas é difícil emagrecer. E se você acha que é, é porque é. O grande ponto é a gente ser humilde, lembra, úmidos. A palavra humilde significa úmido, significa fértil. Então, eu preciso ser humilde ao ponto de dizer, não, é difícil pra mim. Só que se não é difícil pra outras pessoas, então é porque é possível. E se é possível, eu só preciso saber. Eu só preciso buscar saber. E se eu não tô conseguindo buscar saber sozinha, ou tô sabendo e não tô conseguindo, então, o que é que eu preciso? De ajuda. Simples assim. Pilar relacionamento está mudando por motivos de amor próprio. Uau! Eu diria... Deixa eu ver como é que seu nome tá. Real? Bom, depois você me fala seu nome aqui. Eu diria... Eu diria que o amor próprio tá fazendo vocês estarem aqui comigo agora. O amor próprio tá fazendo até você chamar outras pessoas. Quando eu falei que volta pra você. Então, pelo amor que você tem a você, você falou, pô, se volta pra mim, eu quero dar o melhor pra mim. Tem gente que foi lá e mandou. Por falta de amor próprio, tem gente que não tá aqui, não fica. Tem gente que não busca desenvolvimento pessoal. Por falta de amor próprio, as pessoas simplesmente, elas se abandonam no longo do processo. Por falta de amor próprio, pessoas sentam em boteco pra ficar ouvindo conversa furada e olham e vejam que pessoas... Aqui é o Bono, ah lá, Bono, um prazer, tá? Então, são pessoas que estão ali sem acrescentar nada na sua vida e que você simplesmente não levanta daquela mesa e vai procurar um rumo porque você não tem amor próprio. Muitas vezes você tá no meio de um relacionamento abusivo. Em um relacionamento que tá sugando você. E aí, por falta de amor próprio, você não levanta, você não sai daquele relacionamento. Tem gente que vai dizer, Júnior, mas é difícil. Eu sei. Só que é possível. E quando é difícil pra gente, o que a gente faz? A gente busca ajuda. Então, esse é o grande lance. Então, amor próprio, como o Bono colocou aí, amor próprio, cara, é o que tá fazendo todo mundo tá aqui agora. Parabéns pra cada um de vocês. O nome disso é amor próprio. Eu me amo tanto que eu tô buscando desenvolvimento. Que eu tô buscando ser melhor. Até porque não faz sentido nenhum ser a mesma pessoa de antes se eu posso ser alguém melhor. Se eu posso evoluir diariamente. Então, esse é o grande ponto. Cada um que tá aqui é porque tem amor próprio. Ou pelo menos tá desenvolvendo o seu amor próprio cada vez mais. Pessoas que não tem amor próprio, elas se abandonam ao longo do processo. Elas sentam no sofá uma hora dessa e ficam no WhatsApp. Até a hora de dormir, amanhã acorda, faz a mesma coisa de antes. E o pior, espera resultado melhor. Não, não vai ter resultado melhor. Vai ser o mesmo resultado ou menos. Esse é o grande ponto. Então, amor próprio é o que vocês estão fazendo aqui agora. Amor próprio é quem tá participando. Sabe por quê? Porque tá se desenvolvendo, tá melhorando, tá evoluindo, tá refletindo, tá amadurecendo. Tá começando a entender que existe um eu, que a gente falou ontem, existe um eu e quem não assistiu a live de ontem tá salva no feed aí. Então assiste a live de ontem, que ficou bem legal. Tem um velho eu, um eu que foi projetado, criado, um eu que foi rotulado pela sociedade, pelas pessoas, pelos pais ou pais substitutos. Um eu que muitas vezes, em 99,9% das vezes, não é um eu verdadeiro. É o eu que foi projetado pelo outro. E aí o que a gente faz quando a gente amadurece? O que é o amadurecimento? É o abandono do velho eu e a busca do novo eu. Do eu escolhido por mim de maneira consciente. Tá fazendo sentido pra você? O eu, isso que é, a igreja pegou e fez aquela confusão dizendo que é pra batizar e ficar naquela religião lá, que esquece isso. O que a Bíblia quer dizer é abandonar. Quando você fala em renascimento, fala em abandonar o velho eu e adotar o novo eu. E qual é o novo eu? É o eu consciente. É o eu que decide, de fato, entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. É o eu que decide sentir qual é a sua profissão, sentir o que vai fazer da vida, sentir. E não mais escolher porque vê os outros. E não mais escolher porque a sociedade impõe. Não mais escolher porque é bonitinho pro outro. É aquela história da goiabeira. Quem lembra da história da goiabeira? Os meus alunos sabem. A goiabeira tava lá batendo um papo e tal. E aí um dia falaram pra goiabeira o seguinte. Você tem que dar manga porque manga é mais valoroso na nossa região. Não seja boba, goiabeira. Dê manga. E aí a goiabeira ficou olhando assim e falou, nossa, é verdade. A manga é mais valorosa na minha região. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar manga. E a goiabeira começou a se preparar, começou a lutar pra dar manga. Olha o tamanho da frustração. Essa é a triste história de uma goiabeira que passou a vida inteira tentando dar manga. Ou seja, ela é uma goiabeira. E sabe como que você vai descobrir o que vai te fazer feliz, o que faz sentido pra você? Quando você se permitir ao novo, quando você buscar conhecimento, quando você buscar autoconhecimento, quando você começar a caminhar, testar novas coisas e começar a sentir. A sentir. Sentir aqui, ó. No seu sensor que apita na hora que você faz algo, que você enche. Fala, nossa, que maravilha isso. É porque isso é pra você. É porque essa é a goiaba da sua vida. Porque você é uma goiabeira. E não adianta você se emprenhar pelo ouvido, a sociedade, os amigos, a família, e você querer fazer o que os outros estão dizendo que é legal pra você. Você vai ser aquela goiabeira tentando dar manga. Goiabeira frustrada. Passando a vida tentando fazer o que não é da sua natureza. Eu vejo muita gente que até conquista alguma coisa. Só que fica triste, depressivo. Fica com um vazio existencial. Porque, no fundo, no fundo, não tá se sentindo completo nunca. Porque não tá sentindo. Então, quando a gente fala do renascimento, a gente tá falando do abandonar o velho eu e adotar o novo eu. E começar a sentir, a entender essa coisa da imagem e semelhança, significa consciência. Então, o amadurecimento, que é o que a gente tá passando aqui agora, vou deixar salvo. Falei que não ia deixar salvo não, mas vou deixar salvo essa live. O amadurecimento, que é o que a gente tá... E eu tô falando deixar salvo pra você assistir de novo. Pra você que tá chegando agora, voltar do início. Pra você que já tá desde o início, assistir de novo com papel e caneta na mão. Focando em cada palavra. Eu tenho certeza que, mesmo que você já assistiu toda, você vai ter um detalhe aqui, outro ali, que você vai pegar de novo. Papelzinho, caneta, anota ali, só pra ancorar, pra poder refletir um pouco sobre aquilo depois. Pra poder amadurecer. E esse amadurecimento é o que vai começar a te aproximar dessa felicidade, dessa prosperidade, que faz sentido pra você. Uma coisa intrínseca, que vem de dentro, não vem do outro, não vem de ninguém. Às vezes a pessoa tá buscando tanto fora e eu falo com ela na mentoria, fecha os olhos. Busca dentro, tá aí. Sente agora. Começa a sentir. Entenda que você precisa sentir. É de dentro pra fora. Olha só, 95% das pessoas que ganham na Mega Sena, de 3 a 5 anos, tá pobre ou endividado. Isso significa que não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Herdeiros e todo mundo. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Tudo ganhado com seu próprio suor será multiplicado. E tudo ganhado de maneira vã será deteriorado. Olha só. Tudo ganhado de maneira vã será deteriorado. E tudo ganhado com seu próprio suor será multiplicado. Será que já sabia já da Mega Sena acumulada? Será que a Bíblia já sabia? É claro que sabia. De alguma forma. Eu não sei qual é o seu acreditar, mas não importa. Tudo ganhado com seu próprio suor será multiplicado. E tudo ganhado de maneira vã será deteriorado. Não adianta. Não adianta. Você ficar focado no... É isso a galera que passa a perna no outro. Aquela galera que tá focada em ganhar na Mega Sena. A cara esquece. Tem que vir de dentro. E a felicidade é a mesma coisa. E a prosperidade em todas as áreas da vida é a mesma coisa. É de dentro pra fora. Não é de fora pra dentro. Você não vai arrancar dali e colocar. Esse é o grande ponto. Ei, Nana, querida. Tudo bem com você? Esse é o grande ponto. Então, a gestão da própria vida... Olá, Denise. A gestão da própria vida é você subdividir áreas. Repito. É igual uma empresa. Ela tem que dividir áreas. Imagina se o dono da empresa, o dono de uma multinacional gigantesca com 10 mil funcionários. Imagina se essa empresa é gerida por um cara, só tem um setor. É loucura. Vai pirar, vai surtar. Vai andar de qualquer jeito. E talvez você tá fazendo isso na sua vida. Sua vida tem vários setores. Existem os papéis da vida. Existem vários papéis. Você é filha, você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é gerente ou proprietária, gerente, ou você é sócia. Você tem papéis. Você é atleta, às vezes. Existem papéis na sua vida. Existem papéis na sua vida. E os papéis são parados e digeridos por você. Então, quando eu falo de gestão da própria vida, de cuidar da própria vida, eu tô falando de você subdividir e entender que... Primeiro pilar que a gente falou hoje aqui. Pilar relacionamento. Eu preciso cuidar do meu relacionamento. Porque daí vem minha energia. Daí vem 85% do meu crescimento profissional. Daí vem todo um amparato que me faz crescer. Imagina você circundado de pessoas tóxicas. De pessoas que jogam você pra baixo. Você não tem ânimo. Sua autoestima é lá embaixo. Imagina você em volta de pessoas que querem o seu crescimento, querem que você prospere. Que te apoiam no que você faz, no que você decide. Suas loucuras. Suas fantasias. Seus sonhos. E elas te apoiam sempre. E elas querem te ajudar. Imagina o potencial de crescimento que você não vai ter. A autoestima que você não tem. Então esse é o grande ponto. Esse é um pilar. O outro pilar que a gente tá falando agora é o físico. Pilar físico. Você precisa começar a entender que esse é um pilar na sua vida. Quando vocês viram lá hoje a reunião numa churrascaria. E como eu não como carne, o que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma refeição em casa. Ou seja, preparei ali a minha comidinha vegana bonitinha. Comi e fui. Chegou lá na reunião. Fiz um pratinho também. Tinha um chimézinho lá. Tinha um cogumelozinho. Então coloquei um pouquinho de algumas coisas. Entendeu? Pra dar aquela reforçada. Coisa que eu não tenho em casa. Aquelas coisas mais caras e tal. Que você não tem em casa no dia a dia. Então eu peguei e coloquei um pouco no prato. Esse é o grande ponto. Entende? Então o que eu fiz? Eu me preparei praquilo. Pra quê? Pra não chegar lá e ser emprenhado pelo olho. E pelo todo mundo comer. Ai, comer carne. Júlio, por que você não come carne? É um outro assunto. Posso fazer uma live falando sobre isso. Só que o não comer carne. Inclusive, vou fazer uma live aqui com um cara fera. Um dos melhores que eu conheço nessa parte de alimentação. O cara é um chefe de cozinha renomado. Que já foi no jogo algumas vezes. O cara é um fenômeno. Mora lá no sul da Bahia. É daqui de São Paulo. É um amigo queridíssimo. Eu vou trazer ele aqui numa live. Tava esperando só desbloquear meu Instagram. Agora que desbloqueou. Vou trazer ele aqui. Vou trazer ele aqui. Sabe pra quê? Pra ele falar um pouquinho. E ele me deu alguns livros. E eu li. Sensacional. E por isso, cuidando da minha gestão física. Por isso, cuidando da minha gestão física. Eu deixei de comer carne. Não é que eu tô querendo implementar isso pra você, não. Eu tô só mostrando que isso é cuidando da minha gestão física. Talvez pra você não faça sentido. Pra mim fez. Você entende? Cheguei no jiu-jitsu. Agora eu faço jiu-jitsu há 13 anos. Meu mestre virou pra mim. Um colega que faz comigo há muitos anos também. 12, 13 anos. Ele virou pra mim e falou. Cara, você tá acima da média em força. Você é magro. Você não era pra ter essa força toda. Tem um amigo meu que é negro e tal. E ele falou assim. Cara, você tem uma força. Que eu nunca vi um branco ter força igual a você. Porque normalmente essa galera negra tem mais força, né? Então, o que eu quero dizer pra você. Cara, é muito louco. Porque isso é fazendo gestão do meu corpo. Fazendo gestão da minha saúde física. É cuidar da máquina. Sabe por quê? Porque o seu corpo é uma máquina que vai te levar a fazer o que você quer fazer. Você precisa do seu corpo pra conquistar tudo. E não é só o corpo físico aqui debaixo, não. Você precisa disso aqui, ó. Dessa máquina poderosíssima que tá aqui dentro. Que é o cérebro. Esse é o grande ponto. Então, o que eu quero trazer pra você hoje é a reflexão de que eu preciso fazer uma gestão da minha vida. E pra fazer uma gestão da vida é como uma gestão de uma empresa. Eu preciso subdividir. E subdividir significa ter setores. Então, a gente começa a entender que a vida tem pilares. E o primeiro pilar que eu tô falando aqui hoje é o pilar relacionamento. Cuida do seu pilar relacionamento. Eu vi gente botando dois, três, quatro aí. De zero a dez, como é que tá o seu pilar relacionamento? Você precisa fazer uma limpa de vez em quando. Igual eu vi a Célia falando aí que vai precisando... Tem que fazer uma limpa de vez em quando. Tem que ver quem é que tá somando e quem é que tá atrapalhando o processo. Tem que ver quem é que tá te puxando pra cima e quem é que tá te puxando pra baixo. Júnior, aquela pessoa neutra. Tira, bota uma pessoa positiva no lugar do neutro. Zorra de neutro. Pra que eu quero ninguém neutro ali, peso morto no meio do caminho? Então, ah, Júnior, mas aquela pessoa não influi nem contribui. Deixa ela limpa. Você é média dela. Se ela não contribui, você vai terminar sendo assim também. Você não vai influir nem contribuir na vida dos outros. Aí você quer ser nada, ser mediano, ser medíocre? Não! Então, a pessoa é balão ou âncora. Ou ela te puxa pra cima ou ela te puxa pra baixo. Então, quem é que tá te puxando pra cima? Conserve essa pessoa. Beija, abraça, ama. Fica perto. Se aproxima. Liga pra essa pessoa de vez em quando se ela mora longe. Pessoa que tá te puxando pra baixo, isola. Corta da sua vida hoje. Pessoa média, dá um toque nela. Fala, ó. Ei, lindão. Ô, lindona. Ó, pôs. Vambora. Vamos levar. Se você começar a ficar com o corpo mole, olhando pro lado negativo, reclamando da vida, eu vou tirar você do meu contágio. Eu falo isso com pessoas. Às vezes, pessoas da família. Véi, se continuar com essa ladainha, essa marmura. A Bíblia diz o seguinte. Eu vou logo na jungular. A Bíblia diz o seguinte. Não lamureeis. Ou seja, não lamurear. A dor é inevitável. Todo mundo sente dor. Mas o sofrimento é opcional. Então não fica lamureando, não. Não fica com o negócio de lamúria, murmurando, murmurando, não. Para de lamurear. Ah, porque aconteceu isso comigo. A dor é inevitável. Todo mundo vai sentir dor. Quem não sentiu ainda, prepara, bebê. Prepara que vai vir. Mas o sofrimento é opcional. Carregar essa dor com você, isso é opcional. E você pode optar em carregar ou não carregar. Então quando a pessoa começa com o negócio de lá, lá, lá. Eu te... Ei, ó. Gosto muito de você. Mas se eu começar com esse mimizinho aí, eu tô fora. Porque eu sei que essa energia vai chegar pra mim. Você é balão. Obrigado, querida. Obrigado. Pessoas são balões ou âncoras. Gestão dos relacionamentos. O outro pilar que a gente tá falando agora é o pilar físico. Porque eu já entrei nesse pilar físico algumas vezes. Mas tô trazendo todo um enredo. Porque... Sabe qual é o meu papel aqui? Sabe o que um psicanalista faz? Psicanalista que trabalha em várias vertentes como eu. Trago a Bíblia como base. Trago neurociência aí com vários estudos. Trago física quântica. Sou especialista em comportamento humano. Sabe o que eu faço aqui? Eu vou futucando dentro de você assim pra começar a trazer lá de dentro. Trazer pra consciência. Fazer você ter consciência do seu mau comportamento. Ter consciência da sua inércia. Ter consciência de você tá deixando pra lá. Deixando pra depois coisas. Ter consciência de que o seu foco. A sua gestão de tempo. Ter consciência de que os seus maus resultados são responsabilidades suas. Talvez eu tô te mostrando aqui aonde que tá a parada. Aonde que você precisa corrigir. Que eu amo e me ama de volta. Exatamente, Pathy. A Pathy que é minha mentorada querida. Que é psicóloga, hipnoterapeuta. Tem uma colega em várias áreas aí. E é minha mentorada linda. E vai começar a fazer um trabalho maravilhoso. Online também. Que ela já faz isso fisicamente. Agora vai fazer online também. Né, Pathy? Então, olha só. É isso. Gestão da própria vida. Cuidar da sua própria vida. Fazer uma boa administração da sua vida. Então, o físico é importante. Seu corpo é uma máquina que vai te levar a construir tudo que você almeja na vida. Então, o que você precisa fazer é cuidar da sua parte física. Cuidar do seu corpo. Parar de fazer o que os outros fazem. Parar de fazer sair aleatoriamente. Esse é o grande ponto. Então, gestão da própria vida. Então, o que o psicanalista faz? Traz o inconsciente. Traz a consciência. Bota aquilo consciente. Olha, tá aqui. E aí? Só que ninguém força você a mudar. Só que na hora que você começa a ter a percepção. Quando você começa a trazer aquilo à tona. Você olha praquilo. Pra aquele mau comportamento de maneira nítida. Você olha praquilo ali e dizia, e agora? Agora Deus te deu o livre-arbítrio. Agora você muda ou não. Lembra que eu falei ontem? Formação acadêmica, leitura de livro, curso, mentor. Isso não muda ninguém. A única coisa que isso faz é tirar camadas de ignorância da sua frente. Cada curso, cada treinamento que você fizer, cada mentoria, cada formação acadêmica, cada que você quiser fazer, você é brailo, onde for. Não vai te mudar. Você vai continuar a mesma pessoa. Só que vai tirar camadas de ignorância da sua frente. E quando tirar essas camadas, sabe o que acontece? Você começa a enxergar o que você não enxergava antes. E aí é onde tá a mágica da coisa. Aí você tem a opção de mudar ou de continuar na mesma. Você começa a entender... Obrigado, gente, pelo carinho. Você começa a entender que você é mais responsável pela sua vida do que você imaginava. É, você começa a entender que você é mais responsável pela sua vida, pelos seus resultados, do que você imaginava. E aí quando você começa a assumir a responsabilidade das coisas, meu amigo, minha amiga, aí já era. Aí você pira. Porque aí você começa, pô, sou eu, não dá mais pra culpar o outro, não dá pra culpar o governo, não dá pra culpar o pai, a mãe, o marido, a esposa, não dá mais. Eu tenho que assumir. Não é me culpar, ficar me chicoteando, não. É assumir a responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, uau, o jogo vira. Porque agora é com você. E na verdade o jogo da vida é você versus você mesmo. Sabe quem é o seu pior inimigo? Você. Sabe quem é a pessoa que mais te sabota? Você. Ah, mas foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu tio, foi o meu trauma da infância, foi a pessoa do estupro. Quanto tempo demorou o seu estupro? Ah, demorou dez minutos, meia hora, uma hora. Quantos anos tem isso? Dez anos? Quinze anos? E quanto tempo você tá se maltratando com isso? Quanto tempo você não tá procurando a cura disso? A vida inteira. Então aquele ato péssimo que fizeram com você há dez anos atrás, demorou minutos. E você tá fazendo por décadas e não procurar ajuda. Então na hora que eu assumo, sabe o que eu faço? Eu busco ajuda. Eu busco ajuda, mas não é assumir o que aconteceu. É não carregar aquilo com você. É assumir o seguinte, eu vou tirar isso de dentro de mim. Porque isso tá no meu controle. Tirar coisas de dentro de mim. Trazer pra consciência e tirar de dentro de mim. Esse é o grande ponto. Assumir a responsabilidade. Vai te trazer, fazer as escolhas. Assumir a responsabilidade não do que passou de negativo e de erro. Não tô falando pra você se martirizar com nada que aconteceu na sua vida. Eu tô falando de você assumir as regras da sua vida daqui pra frente. É isso. Ah, mas é porque o meu pai. Ah, mas é porque a minha mãe. Por isso existe uma coisa chamada amadurecimento. Por isso existe uma coisa chamada renascimento. Por isso que Jesus falou pra Nicodemus. Você vai prosperar quando você nascer de novo. Nicodemus falou, como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Nascer em espírito. É abandonar o velho eu. É deixar o velho pra trás. E assumir sua identidade. Que é a sua imagem e semelhança do Criador. Eu repito isso com muita ênfase. Porque isso pode virar o jogo na sua vida. De verdade. Eu não tô aqui por outro motivo. A não ser pra te ajudar. Você vai dizer, ah, não é porque você vai fazer um evento semana que vem. Tem uma galera aqui que tem vários lugares, inclusive países diferentes. E eu nem falei nada ainda do Power. Foi decidido hoje. Eu tô aqui pra te ajudar a despertar. A virar o jogo. Sabe por quê? Porque eu entendi o que é transbordo. E quando eu estudo, pra mim, e guardo pra mim, é uma coisa. Quando eu estudo, busco conhecimento, passo horas, igual ontem. Passei horas atrás de um livro. Horas pra finalizar um livro de 600 páginas. Que eu finalizar e pegar esse livro, desenhar os rabiscos e trazer pra você. Aí eu somo na sua vida. Aí eu transbordo. Até porque quem ensina aprende muito mais. E aí sabe o que que acontece? Você depois me dá um feedback positivo. E faz a minha vida valer a pena. Então os depoimentos, pessoas como a Pathy, várias outras pessoas que já me deram depoimentos na frente. Cara, isso é maravilhoso. Júnior, então é pelo depoimento? Não, é pelo transbordo. É pela multiplicação de talentos. É por fazer... A vida tá relacionada ao outro. Lembra que eu falei? Se você pegar todo o dinheiro do mundo... Se Deus chegar hoje e te der todo o dinheiro do mundo e tirar os seres humanos da face da Terra, acabou. Acabou a graça. Você vai morrer de depressão. Mesmo com todo o dinheiro do mundo. Com lanchas, avião, iate, helicóptero. É um escambau. Só que não vai ter ninguém. Só vai ter você de ser humano aqui. Você entra em depressão. Você entra em parafuso se não tiver outros seres humanos. Porque a gente foi... É isso. É amar-vos uns aos outros. É isso. É isso que Jesus falou. A única coisa que eu quero que você entenda é amar-vos uns aos outros. Bum! Tipo, esquece tudo que você ouviu e ama um outro. Eu te pergunto. Será que se amasse uns aos outros... Será? Será que não seria tudo bem diferente? Então, o que eu quero trazer para você hoje... Eu quero que você assuma as rédeas da sua vida. Eu quero que você acorde para a vida. Acorda. Você é o responsável por ela. É você que está fazendo isso. Ah, Júnior, está uma merda. É você que é o responsável. Ah, mas o meu chefe é você que é o responsável. Júnior, mas é porque você não sabe. Eu trabalho, eu dou o meu melhor lá. E está pouco o seu melhor. Sabe por quê? Porque se o seu chefe está te colocando para baixo, demite seu chefe. Sabe como é que você demite seu chefe? Com classe. Seja o melhor na sua empresa. A tal ponto que o seu concorrente venha te buscar na sua porta. A tal ponto que o seu colega de trabalho fala, cara, vamos montar uma sociedade. E se você não está recebendo propostas, e nem propostas de pessoas, nem propostas de empregos novas, sabe o que está acontecendo? Você não está transbordando. Você não está dando o seu melhor. Você não está evoluindo. Você não está buscando se desenvolver. O poder da autorresponsabilidade te devolve o poder da sua vida. Exatamente, Gi. Exatamente. Esse é o grande ponto. Esse foi o primeiro passo para mim, quando eu estava no fundo do poço. Eu caí e perdi tudo. Buu, saí de uma casa de um milhão e pouco. Própria. Carro conversível, não sei o quê. Jet skin, escambar... Quadriciclo, escambar a quatro. Saí disso. Um tempinho depois, eu estava morando na favela no Rio de Janeiro. Sem um conto no bolso. Longe de tudo, longe de família. Buscando entender. Buscando entender o que é a vida. O que são as coisas. E eu posso te garantir uma coisa aqui. Uma das coisas que mudou tudo para mim foi assumir a responsabilidade da minha vida. Foi aí que eu assumi as rédeas. Quando eu assumi... Ah, Júlio, isso quer dizer, então, você assumiu completamente as rédeas. Estou fazendo de um todo para que isso aconteça. Por isso que eu comia hoje antes de ir para a reunião na churrascaria. Porque isso é assumir. Isso é gestão. Pô, se eu chegar lá morrendo de fome, eu vou terminar comendo o que eu não queria. Então, eu comi aqui. Já cheguei lá abastecido. Só fiz um aperitivozinho só para ir no bate-papo. Gestão. Isso é gestão. Isso é você gerir, é gerenciar. Esse é o grande ponto. Temos que acordar para a vida. E assumir as rédeas da nossa vida. Exatamente. Exatamente. Esse é o grande ponto. Então, acordar para a vida. E a Bíblia diz, Até quando dormirás, ó preguiçoso? A pobreza o avassalará como assaltante a mão armada. Até quando vai ficar dormindo? Até quando você que está me assistindo agora, ou ao vivo aqui, ou gravado? Você que está me assistindo agora. Até quando você vai fingir que a culpa é do outro? Você vai fingir que tudo de errado e de ruim está acontecendo na sua vida, de mediano e de medíocre, é por conta de alguém ou de algo que aconteceu? É de algum tropeço que você teve? Até quando? Até quando você vai fingir que isso é realidade? Sendo que você é o responsável pela sua vida. Sendo que você atraiu, provocou. Ou de alguma forma aquilo aconteceu para te fazer crescer e evoluir. É, exatamente. De alguma forma aquilo que aconteceu. Júnior, mas eu sofri um abuso. De alguma forma. Mesmo que você não tenha provocado, aceitado, nada disso. De alguma forma aquilo aconteceu para te fazer ser mais forte. Talvez para te fazer ajudar pessoas. Você ter sobrevivido a isso foi para te fazer ajudar pessoas. Para te ajudar pessoas mais jovens, pessoas imaturas. Ajudar pessoas a passarem por isso. Já pensou em ajudar pessoas que estão passando por isso a todo momento? Ah, não pensou não? É porque você não está pensando no outro. Já pensou em ganhar mais? Ah não, não pensei não porque eu ganho o suficiente para pagar minhas contas. É porque você só olha para o seu próprio umbigo. É por isso. Pessoas que dizem, não, eu ganho bem, eu ganho satisfatoriamente bem. É porque olham só para o próprio umbigo. Ou seja, não está preocupado com o outro. Não está preocupado em transbordar na vida do outro. Quando eu passo a pensar não só em mim, mas também no outro. Tudo vira. O jogo muda. Esse é o grande ponto. Então quando a gente fala de gestão da própria vida, é só para você começar a ter consciência de cada um dos pontos. Eu estou te ajudando a fazer uma melhor gestão da sua vida agora. Entender que existe aí, anota aí. Existe aí o meu pilar relacionamento. De zero a dez, quanto que está? X. Opa. Está menos do que nove? Tem alguma coisa errada. O outro pilar, físico. Como é que está a minha saúde física, a minha energia? De zero a dez. Quanto que está a sua energia de zero a dez? Qual o outro pilar, Júnior? O pilar financeiro. Como é que está o seu pilar financeiro? Júnior, mas como assim o pilar financeiro? É porque um dia eu tropecei, eu caí. A responsabilidade foi sua. Você atraiu, provocou, talvez aquilo aconteceu para te fazer evoluir. Eu provoquei, eu atraí. Quando eu quebrei em 2015, eu provoquei, eu atraí. Hoje eu junto os três que eu falei, tá? Para mim, os três se encaixam. Eu provoquei. Ter muito dinheiro investido em carro caro, em quadriciclo, e lá, 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 e tal. Eu provoquei, eu atraí, porque de alguma forma eu atraí aquilo ali. E ao mesmo tempo aquilo me veio como lição. Para me ensinar. Aquilo me ensinou muito. Mais do que o primeiro milhão com 24, 25 anos, foi perder tudo. Tudo com 29, 30. Muito mais. O aprendizado disso. Então esse é o grande ponto. Como é que tá o seu pilar financeiro? Tá prosperando? Tá ganhando mais? Tá crescendo? Júnior, mas o meu pilar financeiro, como assim tá crescendo? Não tô conseguindo crescer. Gente, vocês têm noção do que é isso? Olha só isso. Vocês têm noção? Eu sei que dá para ouvir minha voz, né? Porque eu sou chique, agora eu tenho um fone sem fio. Isso é maravilhoso. Olha a cadeira de jacarandar da pessoa. Gente, vocês têm noção do que isso significa? Isso aqui, olha só. Tem noção do que isso significa? Tem noção? Isso significa a desvalorização da moeda, cara. Júnior, mas peraí. Diretamente. Não, eu tô só querendo te mostrar que isso aqui, hoje é uma notinha só, valia muita coisa. Você fazia uma feira com isso aqui. Difícil, hein? Difícil fazer uma feira com isso aqui hoje. Uma nota de 200 reais. Vocês estão entendendo isso? Que quem tá ganhando a mesma coisa há anos tá ganhando menos, na verdade? Vocês estão entendendo que com 100 mil reais antes a gente comprava uma casa? Hoje você não compra nem terreno em determinados lugares com 100 mil? Vocês estão entendendo a desvalorização? Vocês estão entendendo que um golzinho aí custa 50 mil reais? Vocês estão entendendo? Um golzinho, um pebinho ali, zero bala, custa uns 50 pau? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que a desvalorização da moeda vocês estão entendendo que um fonezinho desse aqui custa mil e tantos reais? Quase dois mil reais? Vocês estão entendendo o que é desvalorização? Então você tá entendendo que se você tá ganhando o mesmo tanto, você tá ganhando menos? Como é que tá o seu pilar financeiro? Júnior, peraí, mas eu não sei como tá o meu pilar financeiro. Simples. Sem mimimi, sem historinha. Tira o extrato da sua conta agora. É isso. É assim que tá o seu pilar financeiro. Tira o extrato da sua conta. Ah, mas é porque... Sem a mais é. Quem é bom em desculpa, em historinha, não é bom em mais nada. Esse é o grande ponto. Pilar financeiro. Pilar financeiro. Qual é o outro pilar, Júnior, que você vai trazer hoje pra gente? Pilar emocional. Esse pilar, esses dois pilares últimos que eu deixei pra você agora, a gente tá falando de cinco pilares. Relacionamento, financeiro, e qual foi o outro pilar? Relacionamento, financeiro, físico. E agora eu vou entrar nos dois últimos pilares, que são pilares base da vida. Pilar emocional, emocional, e o pilar espiritual. Espiritual tem a ver com autoconexão. Espiritualidade tem a ver com autoconexão. Espiritualidade tem a ver com você, com você. Até porque tudo tá nas suas mãos. O poder tá em você. Júnior, como assim? O poder tá em Deus, não tá? O poder tá no universo, o poder tá... Lucas 17, 21. O reino de Deus tá dentro de vós. O poder tá dentro de você. A saúde, Mila, normalmente eu trabalho no pilar físico. Energia e saúde. Física. Então, é a metaforização. Claro que você pode pegar e criar um outro pilar aí e tal. Tem gente que bota o pilar profissional separado. Eu boto o pilar profissional junto com o financeiro. Porque na verdade é tudo junto. Se eu tenho aplicações e tal, não importa muito minha profissão. Se eu ganho muito em renda passiva, tá tudo bem. Eu conheço gente que ganha 200 mil reais em renda passiva, ou seja, de aluguéis e tal, e não trabalha com nada, tá tudo bem. É um cara que prospera? É sim. Ele pega o dinheiro, reinveste, aplica e tal, e tal. Eu conheço gente assim. Então, na verdade, tem gente que subdivide, que cria um outro pilar aí, que é o pilar profissional. Eu falo do pilar financeiro, e esse pilar financeiro ele faz. Coisa acontecer. Relacionamento físico? Exatamente. Então, o pilar emocional, ele é a base. O quanto as atitudes das pessoas te afetam. Então, isso tem a ver com desenvolvimento, né? Isso tem a ver com autodesenvolvimento. Quanto mais afeta, menos desenvolvido você está. Quanto menos afeta, mais você sente desenvolvimento. Então, cada dia que passa, porque eu estou em construção, óbvio, né? Cada dia que passa, me afeta menos o que o outro acha, o que o outro fala, o lixo emocional do outro. Cada dia que passa, isso interfere menos no meu sono, em várias coisas na minha vida. E eu aprendi uma coisa, que eu vou fazer uma live depois falando sobre isso, já fiz no passado, chamada ressignificação. Que é a primeira coisa que eu trato, que eu trabalho na mentoria Roma ao Alvo. Ressignificação. Que é uma ferramenta fundamental para quem quer ser feliz, ter paz, para quem não quer deixar com que o outro, as coisas à sua volta, elas direcionam em você, elas têm um poder sobre você. Ressignificação. Então, para quem é mais curioso, anota esse nome aí, dá uma pesquisada. A arte de ressignificar vai virar o jogo para você mentalmente. Então, olha só que interessante. Voltando aqui. Pilar financeiro e aí o pilar emocional. Pilar emocional é o pilar base. Sabe por quê? Porque se você entrar em depressão, você pode ter dinheiro, você pode ter um relacionamento bacana, você pode ser... Se você entrar em depressão, você perde tudo isso. Tudo isso é tirado, sai de você. Então, esse, juntamente com o pilar emocional, são os pilares base da vida. O pilar espiritual são os pilares base. Pilar espiritual. O que é espiritualidade? Espiritualidade é autoconexão. É você se conectar com você. Tem gente que diz, mas é com Deus e tal. Quando você se conecta com você, quando você entra em meditação, quando você entra em você, você se conecta com o todo, com a mente infinita. Quando você se conecta com a sua consciência, você se conecta com a consciência infinita. E você faz coisas que nem você sabia que você sabia. Você fala coisas que nem você sabia que você sabia. Coisas acontecem que você nem sabia que você ia conseguir. Porque você se conectou com a fonte. O Napoleon Hill, que se dizia ateu, ele falava que as pessoas de sucesso, elas tinham uma conexão que ele chamava com a mente infinita. Que as pessoas, elas se conectavam porque elas eram assertivas e elas iam lá e faziam as coisas e nem elas sabiam direito. Ele passou mais de 40 anos estudando pessoas de sucesso. E ele se dizia ateu. Coitado. Ele só era bobinho nesse esquisito. Ele não era ateu. Nada contra. Você que se julga isso. O grande ponto é você começar a entender e refletir que o pilar espiritual, autoconexão, tirar tempo pra você, começar a refletir você, entrar em você, parar, diminuir o barulho, diminuir o barulho, ficar um pouco no silêncio. Ouvindo você, ouvindo o seu coração, o seu sentido, ouvindo o que faz sentido pra você, refletindo sobre as coisas, sem a interrupção do outro, aquela falação. é no silêncio que se ouve o som da própria voz. Anota isso. É no silêncio que se ouve o som da própria voz. Muita gente falando. Sabe o que acontece? Você não consegue pensar direito. Você até pensa pelo outro. Você pensa o que os outros estão influenciando você a pensar. Olha, quando eu silencio as vozes à minha volta, eu repito, é no silêncio que se ouve o som da própria voz. Agora você entendeu por que Jesus Cristo saía de perto de todo mundo o tempo inteiro. Ele falava, não, não vem ninguém atrás de mim, fica aí. Ou então vai pra um canto sozinho. Eu quero ficar só no meu canto. E esse só não é uma solidão, é um momento de reflexão, um momento de você parar de ouvir o do outro e começar a se ouvir. É ouvir o som da própria voz. Esse é o grande ponto. O pilar emocional ele tá relacionado a onde você tá colocando o seu foco. A gente falou ontem que tem um estudo da física quântica chamado colapso de função de onda que diz o seguinte onde você foca expande. Então focar em coisas, dar atenção a coisas vem pra dentro de você. Se eu começo a ver coisa de voodoo, de fantasma, de não sei o que mal assombrado, de porcaria, de compasso lá, de falar com um troço ruim, aquilo soma dentro de mim, aquilo vem dentro de mim. Se eu começo a colocar o meu foco em uma pessoa cortando o pescoço de outra, um acidente com criança, idoso, pessoa batendo num idoso e tal, ou num animal e tal, eu começo a somatizar aquilo, trazer aquilo pra mim, eu começo a ficar angustiado. Se eu coloco o meu foco em um filme de terror muito forte, eu começo a ouvir panela bater. Se eu coloco o meu foco em um vídeo pornô, no meio do dia, eu começo a me sentir excitado. Então, aonde eu coloco o meu foco expande dentro de mim, é isso que o estudo mostra, prova, na física quântica, chamado colapso de função de onda. É isso que prova. Foco expande dentro de mim. Quando você foca, você não tem mais controle, aquilo expande dentro de você. O noticiário do dia a dia, exatamente, sério. Quando você foca, aquilo expande. Aí você perde o controle, porque expande dentro de você, fudeu, você já tá sentindo aquela sensação. agora, antes de botar o foco, eu posso escolher. Eu quero estar nesse grupo de WhatsApp que só bota porcaria. Eu quero ligar na TV, eu quero ligar na TV, naquilo que só passa porcaria. Eu quero ficar com aquela galera do boteco que só fala mal da vida dos outros e eu fico focado no outro, ou seja, gastando minha energia focado na vida das pessoas. Eu quero isso pra mim? Não. eu não quero isso pra mim. Então eu faço uma gestão disso, eu faço uma limpa. Isso é cuidar desse pilar emocional. Porque o seu emocional, sua energia, ela tá onde você tá colocando o seu foco. Visual, auditivo, música, tipo de música e sinestésico. O que você pensa, o que você faz. Tá estressado? Sai pra dar uma corrida. Roda, roda uns dois quarteirão as duas vezes aí e depois volta e me diz se você tá estressado igual você tava. É ruim, hein? Você colocou o foco aonde? Sinestésico. Em movimento. Movimento gera o quê? Energia. Vocês estão entendendo, gente, o tão maravilhoso que é você começar a ter autoconhecimento, a conhecer o seu corpo, conhecer um pouco mais de você? Vocês estão entendendo o poder do desenvolvimento pessoal? Focar no amor, focar no amor próprio. Exatamente. Focar nas coisas boas, focar em coisas produtivas. Eu aprendi lá no Rio quando eu tava num momento muito difícil da minha vida. Além dos estudos, estudava a Bíblia, física quântica, neurociência, PNL. Além de estudar tudo isso, eu comecei a ver que eu me sentia bem quando eu via biografias de pessoas que saíram do nada. E eu lá na miséria. E eu lia aquilo ali, aquilo me dava um fôlego. Eu até amo você aqui, gente. Coisa mais linda. Parabéns. Falar eu amo você é a coisa mais nobre do ser humano. Mais lindo. Parabéns, Laura. Então, olha só que interessante. É isso. Eu foco. O foco vai direcionar a minha energia. Se eu foco no negativo, cai. Se eu foco... Júnior, mas tem coisa negativa acontecendo no mundo. Eu sei, meu amor, que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem coisas. Só que o grande ponto é tem coisas negativas e vocês não estão no seu controle, essas coisas. E focar nisso só vai tirar a sua energia. Focar nessas coisas negativas só vai tirar a sua energia. Esse é o grande ponto. Por isso, meus princípios focos aqui, graças a Deus. Muito bom. Tem gente focada no que não quer. Isso é um erro. Porque você está atraindo aquilo. Quando você fala diga não às drogas, sabe o que o cérebro ouve? Drogas. Sabe o que o cérebro adolescente, criança, ouve drogas. Não é não às drogas, é focar na saúde, é focar na prosperidade, é focar nas coisas positivas da vida. Isso vai manter seu nível de energia alto. Isso vai te manter energizado pro dia a dia. Esse é o grande ponto. A gente falou hoje sobre gestão da própria vida. A gente falou hoje sobre os pilares da vida. Sobre você tomar as rédeas da sua vida. E eu quis trazer a live de hoje pra te dizer acorda pra vida. Acorda pra vida. Você é o responsável por ela. Para de mimimi de historinha. exatamente de tem coisas boas acontecendo, tem coisa negativa acontecendo, foca no que tá no seu controle, foca no positivo pra manter sua energia alta e acabou. Júnior, mas e aquele positivo que não tá no meu controle? Aí você foca pra manter sua energia alta. E aí você fica mais energizado. E é óbvio. É, Laura. Laura falou que ama todo mundo aí, só não falou que ama eu. E eu tô aqui, ó, dando, 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 dando conteúdo, dando conteúdo, dividindo tudo. Então, reveja aí os seus amores aí, porque eu tenho que caber nesse coração, não é possível. E a Celinha colocou, obrigado, me ajudou bastante. Camilinha gostou, né, Camilinha? Eu tô aqui. Muito bom. Esse é o grande ponto. O que eu trouxe pra vocês hoje e quem chegou no meio, quem chegou no final, assiste essa live de novo. Quem assistiu a live inteira, assiste de novo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou. em reflexão, amadurecer um pouco mais e crescer, evoluir. Esse é o grande ponto. A gente falou dos pilares da vida. A gente falou de gerir a sua vida. Tem uma gestão que eu quero que você se atente a fazer daqui pra frente, que vai te ajudar em várias dessas áreas. É a gestão do seu tempo. Começa a entender as janelas de tempo. Existem janelas de tempo. Um dia é uma janela de tempo. Só que se você subdividir, tem várias janelas de tempo ali dentro. Tem a janela de tempo quando você acorda até a hora que você vai trabalhar. Tem a janela de tempo quando você chega a hora que você vai dormir. Aquilo é uma janela de tempo. Tô, Júnior, mas e aí? Olhar pra isso como janela de tempo te ajuda a gerir ela. Te ajuda a governar ela. Olhar pra aquela hora como janela de tempo te ajuda. Sabe por quê? Porque você simplesmente começa a usar aquilo ali com consciência, com maestria. Esse é o grande ponto. Ah, Júnior, também te amo. Você está me ajudando muito. Gratidão. Oba! Estou amando as suas lives, Marabá. Gratidão. Muito bom. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Live show. O Paria Vital colocou aí. Muito bom. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu estou muito feliz de verdade. Cada um de vocês, cada coraçãozinho que subiu aí, fico muito feliz. Você que está vendo ao vivo, você que está vendo gravado, deixe seu depoimento aí embaixo no feed. Deixa aqui. Escreve aí. Volta lá, você que não assistiu a outra live, assiste a outra live. Você que chegou no meio, chegou no final, assiste de novo essa live que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a evoluir. E eu quero saber de você. Você que assistiu, deixe seu comentário no feed aqui embaixo. Fala pra mim qual foi o momento. Qual foi a parte que chamou mais sua atenção? E tem um porquê de eu estar te perguntando isso. Até pro seu cérebro irrigar e ir lá naquele ponto. Então fala pra mim qual parte chamou mais sua atenção. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Fiquem ligados aí. Quem é de São Paulo e região, fica ligado, fica ligada. Fica ligado. Sabe por quê? Por quê? Ah, Carol colocou aí. Bateu 31. É, exatamente, Carol. Eu falei do bônus, né? Ah, muito bom. Muito bom, muito bom. Mas olha só, como a gente já está com o tempo bem em cima e agora que chegou, a gente vai fazer amanhã. Pode ser? A gente faz amanhã. Eu vou fazer amanhã. Então se programem aí pra amanhã a gente estar junto aqui. e eu vou trazer pra você então um exercício de desbloqueio bem legal. Na verdade, pra você ter a percepção, né? Porque quando você muda a percepção, você muda comportamentos e muda resultados. Tá bom? Tudo bem pra vocês? Pra gente conseguir. Sabe por quê? Eu estou com medo de passar o tempo e eu não consegui deixar salvo no feed. E aí quem não conseguiu estar ao vivo aqui não consegue assistir. Queria muito que as pessoas que você conhece, as pessoas que te seguem assistissem essa live. Eu queria mesmo. Perceba que é uma live que não vem de nada. Não tem nada disso. É só pra fazer com que cada um comece a olhar pro seu próprio desenvolvimento. Isso é autodesenvolvimento. Isso é autoconexão. Esse é o grande ponto. Que será a próxima aula? Ah, a próxima aula será... A minha live normalmente é 8h29. Quando é diferente disso eu anuncio em vários lugares. Então 8h29 da noite amanhã às 20h, né? À noite. Então 8h29 a gente vai estar ao vivo aqui trazendo mais uma live de desenvolvimento pessoal. Estou muito feliz de você estar aqui, tá? Muito feliz mesmo. Printa. Se você curtiu muito printa aí, deixa seu print. Pode pintar. Ah, que fala assim faz uma cara bonitinha aí pro print. Não, pinta aí. Printa de qualquer jeito e coloca lá e mostra pras pessoas que existe uma coisa chamada desenvolvimento pessoal. E essa coisa ela é inerente pra você ter uma vida próspera. Ela é inerente pra você ter uma vida que vale a pena. Se desenvolver. Júnior, adoraria te conhecer pessoalmente. Estava falando inclusive agora. Que bom, Ivonete, que você falou sobre isso. Gente, quem tá em São Paulo e região eu vou estar no dia 31 na Moca. Moca é um bairro de São Paulo. Na Moca no Propósito Hall que é o centro de treinamento e desenvolvimento pessoal. Foi meio de última hora esse evento que a gente vai fazer. Um evento de desenvolvimento pessoal que vai ser transformador. E pra garantir isso pra você você vai participar do evento. se você não achar achar que esse evento vai ser transformador pra você você vai pegar 100% do seu investimento de volta. Olha só que legal. Você vai vir receber todo o material participar de tudo se você chegar no final e não ter a percepção de que aquilo vai mudar pra você que vai te fazer evoluir amadurecer crescer você pega 100% do seu dinheiro de volta. Tá bom? Pra quem é de São Paulo e região ou pra quem tá afim pra quem tá pronto pra mudar pra quem tá com vontade de mudança. Vem pra São Paulo vem pro Apósito Hall eu tenho certeza que no dia 31 vai começar o primeiro dia do resto da sua vida. Tô muito feliz de você estar aqui comigo tá? Fiquem ligados aí quando vier a mentoria rumo ao alvo e tudo mais mas fiquem ligados nas lives participem é gratuito é com muito amor vou fazer uma semana 100% gratuita no meu canal do YouTube uma semana que eu chamo de do zero a liberdade tá? Essa semana eu trago muito desenvolvimento pessoal e inteligência emocional que te ajuda bastante a amadurecer a crescer a se desenvolver tá bom? Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo um beijo no coração de cada um de vocês obrigado pelo carinho gente um beijo e até a próxima tchau tchau beijo gente tchau 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 Obrigado.